Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo Hoje eu quero falar sobre algumas coisas sobre Lords of the Fallen Que eu gostaria de saber antes ali, que podem te ajudar bastante aí Mesmo que você não esteja tão no começo, tem coisas que eu acho que talvez você possa não saber, tá? E hoje eu quero falar sobre isso então Então clica aí na descrição pra você participar pra concorrer a um Playstation 5 ou um Xbox Series S Deixa seu like, se inscreva aí no canal e vambora pro vídeo Bem, uma coisa que eu não sabia, fui descobrir um pouquinho depois É que você pode coletar almas, o vigor que serve pra você upar o seu personagem Utilizando a lanterna, os inimigos quando eles falecem, eles ficam com aquele negocinho roxo no chão E você precisa passar perto pra poder pegar Entretanto, se você utilizar a lanterna e apertar o R1 Que é aquele item que se usa pra quebrar ali Quando tem aquele bichinho que fica aumentando a defesa do inimigo, por exemplo Então, o mesmo botão, você vai apertar ali e ele vai sugar as alminhas de longe E isso é muito bacana, principalmente se às vezes você mata um inimigo E o negócio tá lá na outra plataforma E cara, isso aqui pega de muito longe mesmo, tá? Cara, pode tá muito longe Porque você quase não tá enxergando o negócio ali no mapa Que você vai coletar tranquilamente utilizando isso aqui Pode ser útil aí, porque acaba que você derrota alguns inimigos e fica o negócio no chão Você não pega imediato, né? E você pode tá perdendo algumas alminhas Outra coisa é que você pode pausar o jogo Não é a pausa, né? Aliminui, etc Mas o jogo tem o modo foto Então se você apertar o start e apertar o botão de modo foto O jogo vai entrar em pausa Eu não cheguei a testar isso no online Eu acredito que no online não deve funcionar, né? Mas ali normalmente você tá jogando, sei lá, tá no meio da luta de um boss Abre, ativa o modo foto Que você vai poder parar ali a luta e fazer o que você precisa fazer Utilizando aí o modo foto Outra coisa, cara, está relacionado aí as mímicas Existe uma mímica, uma espécie de mímica Que quando você vai pegar o item aparece aquela mariposa, bizonha lá Te agarra, né? E te leva pro umbral Isso às vezes buga comigo e eu faleço imediatamente ali O que acontece? É possível pegar esses itens aí E é possível identificar esses itens Pra identificar o item é bem simples, né? O problema é que você geralmente vai estar correndo E você não vai perceber isso Mas dá pra se identificar O item normal, quando ele cai Ele apresenta uma aura mais ali parada, né? Ele fica tipo meio que normal, comportado Você vai ver que o negócio fica ali subindo a orazinha de boa Quando é uma mímica, ele fica meio que balançando Como se estivesse balançando um rabinho ali, né? Ele fica dando uma balançada Muito mais do que o item comum quando cai no chão E aí você vai identificar por isso, né? Que esse item trata de uma mímica Entretanto, você consegue utilizar, né? O sugador de almas ali, o Soulflay na mímica Isso mesmo Se você mirar um pouquinho pra cima do item e utilizar, né? O golpe de sugar a alma com a lanterna Você vai automaticamente destruir a mímica E você vai conseguir pegar o item que tava ali no chão É, você ficava nessa dúvida Dá pra pegar ou não dá? Dá pra pegar Basta você fazer isso, né? Fica bem implícito, mas dá E isso é muito bacana Então sempre que você vê uma mímica Você já sabe que pode fazer isso pra pegar o item aí Já sabe identificar E agora você sabe como lidar com ela Bem, uma coisa aqui Assim, o jogo fala no tutorial Mas eu acho que pode ser muita gente que acaba esquecendo isso aqui E da utilidade disso aqui É você utilizar tipo um moveset específico da arma Que é apertar o L1, né? Mais o R2 Que é o botão de defesa e o botão de ataque forte Se você apertar os dois ao mesmo tempo O personagem vai fazer um ataque com a espada Tipo, às vezes dois, três golpes Com a espada Tipo, uma movimentação prévia ali Isso é muito bom, tá? Em situações bem específicas Isso aqui funciona muito bem E dá muito dano, tá? Tipo, utilizando duas arminhas em cada mão Eu consigo utilizar isso aqui Quando eu sei que o inimigo tá com uma abertura E eu acabo com o HP dele De uma forma sensacional Então, isso aqui é muito bom Principalmente quando você tá lutando contra Um tipo de inimigo apenas também Isso pode ser muito útil Juntando com isso, né? Nós temos aqui Utilizar armas em duas mãos Cara, é assim Esse jogo ele te recompensa bastante Do meu ponto de vista De você utilizar uma arminha em cada mão, né? O Dual e o Elden Você fazendo isso, né? O Nitório Você tem boas vantagens em muitos casos, né? Então, assim Às vezes não vale tanto a pena utilizar o escudo Na minha opinião, cara Eu acho que o escudo não é tão útil aqui no game Tá? Até onde eu joguei e testei Mas o que acontece Você pode combinar movesets, né? Utilizando ali espadas de duas mãos Só que tem uma coisa bem bacana É que algumas arminhas Algumas espadas, por exemplo Elas atacam bem rápidos Então, você pode combinar duas espadas Ou pegar uma espada e uma daguinha E você basicamente Não vai ter diferença Na velocidade de movimento Quando você tá utilizando Duas arminhas que atacam rápido Então, às vezes Ao invés de você atacar com apenas uma Você atacando com duas O seu moveset ainda vai ser muito rápido E você vai dar mais dano Porque são dois danos de arminhas Pegando no inimigo Então, cara Vale muito o teste aí Dependendo do tipo de arma que você tá utilizando É... Ou em vários Eu acho que quase todos os casos ali Também pode funcionar muito bem Em algumas situações Você utilizar duas armas, né? Coloca a principal ali na sua primeira mão E uma outra que vai estar Provavelmente menos upada na segunda E veja mais o que acontecer Vale a pena bastante, galera Você fazer esse teste É muito bom E é bem útil O dual wielding aqui nesse jogo Uma coisa também relacionada a danos aí É que existe cor de dano Caso você não tenha notado Como eles funcionam Basicamente existem três cores Vermelho, branco e cinza E a grosso modo Vermelho é o maior dano, né? Ou seja, se você tá dando dano vermelho É porque você está dando o máximo de dano possível Naquele tipo de inimigo O branco Você tá dando dano meio que neutro Tipo Você não tá abaixo Mas você não tá tão acima Quanto no vermelho Isso acontece em algumas situações Pode ser A força da sua arma Pode ser, às vezes O tipo do ataque da arma Tem arma minha que Quando ela ataca Ela dá o primeiro dano branco E o segundo vermelhão Um dano muito alto Então acho que depende bastante Do moveset da arma também, tá? E também, né? Pode defender, às vezes Da fraqueza do inimigo Ou da força do inimigo E também tem um dano cinza Que é muito difícil de acontecer comigo Mas que acontece também Às vezes Ou você tá muito fraco Pra aquele inimigo Ou o tipo da arma Não é forte E ele tem algum tipo de resistência Né? E você vai ficar com cinza Então basicamente É vermelho dando brabo Branco dando ok E cinza dando abaixo aí Essas são as cores de dano Que a gente tem Em Lords of the Fallen Você pode resetar O seu personagem no game Mas toma cuidado Porque é um pouco raro O item, tá? Basicamente Tem um item chamado Crisálida do Renascimento E quando você conversa Com a Pieta Você pode ali Redistribuir seus status Resetar a sua build Basicamente Entretanto Esse item é meio raro A primeira forma fácil De você encontrar ele É você falar com aquele NPC Que fica no umbral Dentro da própria área Principal ali do game Ele vai vender Um item desse pra você E existem outras formas De você pegar dentro do jogo Tá? E fique bem atento Então pra não gastar ali De forma inútil Porque Eles ficam um tanto escondidos Você vai precisar Procurar algum guia Ou alguma coisa Pra você poder Comprar Estes itens aqui Entretanto Futuramente Esse jogo Ele tem uma mecânica Que assim Você vai desbloqueando Coisas Conforme A comunidade Vai jogando Então né Se você vier ali Perto daquele primeiro NPC Que eu falei Que vende Esse item pra você Tem um negocinho ali Que você pode interagir E você pode dar olhos Ali né Você pode tipo Chegar ali E doar os olhos Se você quiser E isso aqui Vai aumentar Meio que o número De olhos ali Global Né E tem uma meta Depois que você fizer Essa oferenda Tem uma meta ali né E quando atingir a meta A próxima aba Que vai liberar É com 75 olhos Você vai poder Comprar ali Este item Que te permite Resetar o personagem Também Tá Então Em breve Você vai conseguir Comprar de forma Ilimitada né Este item Pra você pegar Esses olhos né Caso você não saiba Você vai encontrar Às vezes uma lanterninha No chão assim E você vai utilizar O negócio de almas ali Né Sugar a alma Com a sua lanterna E você vai ser Redirecionado ali né Ele vai mostrar um caminho De tipo Umas mariposas vermelhas Pra um caminho Onde você vai ter que Enfrentar um inimigo né Você meio que vai vingar Um outro jogador Que morreu por aquele inimigo E ele vai dropar ali Três olhos Mais ou menos Pra você E aí você pode Né Juntando logo aí E já até quiser Se você quiser Você pode doar aqui Pra poder ajudar a galera A desbloquear Né No global aí Esse item Que pode ser interessante Tá Mas sim A gente pode resetar O personagem Porém é um tanto escasso Ainda mais nesse momento Aqui do jogo Outra coisa Que eu recomendo É sempre que você puder Você tentar Ou reabastecer O seu estoque Ou ter Pelo menos duas Ou três sementes De vestígio Tá A semente de vestígio É muito útil Porque você basicamente Vai poder criar A sua bonfire Dentro do game E existem diversos pontos Que você pode utilizar O problema É que o jogo Ele é meio troll Então tem momentos Que as vezes Você achou uma área Que tem Aquelas florezinhas Que você pode colocar Sua semente E criar sua bonfire Mas as vezes Tipo Dois metros A frente Tem um ponto De descanso E as vezes Você vai lá E gastou a toa Então Compre ali Sempre que puder Tem um método Tem um método de farming Do canal Você pode comprar Ali Acho que você pode ter No máximo Cinco com você Mas comprem aí E pelo menos Você não fica com receio De gastar Suas sementes Que você sabe Que você pode vir aqui Comprar mais E sempre Fazer uma manutenção Disso aqui Então sempre que você Ver que acabou Você segura a lanterna Você vai ver aqui No triângulo Eu tenho uma Então sempre que você Ver que está acabando Compra mais uma ou duas Que é para você ter Porque isso aqui Ajuda muito na exploração Porque tem muito monstro No mapa Isso vai ajudar Para caramba Outra coisa Está relacionada Ao cap de status Basicamente A gente tem Um cap Que a cada Determinado número De níveis Você ganha Menos Vida Ou por exemplo Estamina Então Conforme você vai O pano Por exemplo No nível 20 Você vai ganhar De 15 em 15 E aí Quando chega lá No 40 Você vai começar A ganhar apenas 10 E lá no 60 Você vai ganhar Apenas 5 De vida por nível Então Dependendo Você pode querer Utilizar isso aqui De uma forma mais estratégica Sei lá Você chegou no 40 Que vai diminuir Para 10 Ao invés de você ficar Gastando ali Pontos e vitalidade Você pode Pensar em upar outra coisa Tipo resistência Que tem essa mesma função Basicamente Quando você tiver Mais alto Chegando no 40 Você vai ganhar Menos Resistência Menos No caso Energia Por nível Então Ele tem meio que Um soft cap A cada level Isso daí Para quem joga Souls Bastante tempo Já manja isso Tem em vários jogos Que quando chega Em um determinado nível Você ganha menos E aqui É mais ou menos isso 20 Aí 40 Aí 60 Você já ganha Bem menos Então A partir dos 60 Já não vejo Tanto a pena Valer a pena Upar Aí sim Você investir Em outros status A não ser que você já tenha Muita coisa em tudo E não tem como Mas basicamente Isso aqui são os soft caps Do jogo E isso que é legal Saber E por último A gente tem a mecânica De puxar a alma Do inimigo E tal E cara Eu não utilizava Tanto essa mecânica E ela é muito mais útil Do que a gente imagina Não só para ela puxar Para você conseguir Travar o inimigo Ele fica algum tempo Parado E tal Mas isso serve Para você lidar Com o cenário Muitas vezes Pois é Porque toda vez Que você puxa O inimigo Vai voltar até a alma Não é a alma Que vai até o inimigo Ou seja Se você puxar E redirecionar Você pode colocar A direção que você quer Puxar a alma Se você colocar Para um precipício Por exemplo No final Esse inimigo Vai ser atraído Para a alma E ele vai cair Do precipício Você pode utilizar isso Para puxar inimigos Que estão Sei lá Atirando lá de cima E ele vai cair Da plataforma Ou vai vir até você Por exemplo Isso aí é muito útil Tá E talvez você não esteja usando tanto Eu não estava usando tanto Isso aqui Até descobrir Esse poderzinho aí De você conseguir Meio que redirecionar Para onde você quer Que o inimigo vá Isso é muito bacana E pode ser muito útil Aí para você E basicamente é isso Meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau